Salve, salve, enteada! Aí ó, hoje nós estamos saindo já do meio da roça Com a carga completa, amarradinha Eu passei uma vez aqui pra fazer o carreiro, né? Pra sentar um pouco aqui Aí entrei com o caminhão patinando aqui Vamos ver se agora ele vai No vídeo passado teve alguém que comentou lá em que marcha que eu estava Primeira, gente Primeirinha Né? Primeiro, assim Pra não fazer, olha o poeirão lá Pra não fazer muita poeira No pessoal lá, nos trabalhadores lá, né? Pra não fazer muita poeira neles E também, porque se eu acelerar Ai, aqui vai atortar tudo Se eu acelerar, o caminhão vai patinar Né? Então, tem que sair bem na maciota aqui, ó Bem devagarzinho Tá aí, galera Parei de filmar um pouquinho ali Pra mim vir mais cuidando, né? Porque o chão é muito torto O chão é muito torto Então tem que vir bem cuidando, ó E minha carga ficou torta pro lado esquerdo Porque aonde a gente carregou O chão tava torto pro lado Caído pro lado esquerdo Então a carga ficou torta E ali, ó Não sei se vai dar pra vocês verem agora aqui, ó Parei aqui agora Pra esperar Tão vendo aqui? Aqui é meio torto Vou ter que sair bem com cuidado E daí virar Aqui, ó É a outra roça Aonde eu carreguei viagem passada Então aqui eu vou virar E descer aqui no mesmo carreiro Que o que nós carregou aquele dia Só que aqui, ó Nessa lomba aqui No eu virar lá Eu não sei se o trator não vai ter que vir me puxar Por mais que ele não patine Mas pra ele não forçar Só que o chão aqui é torto, gente E eu tô com medo que pegue o escapamento no chão aqui Vamos ver o que que vai dar aí, né Isso aí, galera Agora deixa eu mostrar eu aqui no vídeo Né? Não me mostrei ainda Olha aí, ó Meu chapéuzinho lá que eu ganhei do Eduardo Tá fazendo uso, viu Você tá doido Cabelo, gente do céu Tá duro desse poeirão Duro Você tá doido Ai, gente do céu Olha a situação aí, ó Só por um banho, né Só que aí é assim Por que que eu parei? Tem mais Dois caminhões ali, né Tá mais o Dinho ali com o Ferrari Tem mais um bitruque lá Aí eu vou esperar ele carregar Pra nós sair junto Porque Que nem eu falei pra vocês Aqui saindo Provavelmente o trator vai ter que puxar nós dois Mesmo que o caminhão não patine Mas É roça, né, gente Ó Olha o chão Isso aqui pesa Né? O caminhão tá com peso Parece que tá com as 50 toneladas em cima Pra vocês terem noção Eu paro o caminhão aqui, ó Se eu soltar o estacionário dele Ele não mexe do lugar Ele não chega a mexer De tanto que o O chão é muito fofo, né Então acaba forçando o caminhão Então se for pra forçar Mais vale ainda o trator sair devagarzinho, né Como eu falei ali É, meus caiada Gente, tá infestado de mosca aqui dentro Olha Elas querem aparecer no vídeo Só pode Você tá doido, ô fé Que calor Gente Vamos ver o pessoal brinca Tem uma lua pra cada um aqui Eu vou deixar aberto aqui Pra ver se essas moscas saem Passar um SBP aqui Pra eu tocar elas aqui de dentro Elas vão tudo embora comigo Lá pro Santa Catarina Pro Paraná Você tá doido, ô fé Ó, gente Onde eu parei Achei o mais firme, né Já não é tanto que nem lá, né Lá onde eu tava Era que nem aqui, né Onde é gradeado Onde é arado Então fica a terra mais fofa Aí aqui agora Ó lá Teve uma lomba ali Que entortou bem, ó Mas pelo que eu tô vendo Acho que não tá tão torto Mas ficou um pouquinho, ó Não representa no vídeo Mas ela acosta a torto Pro lado esquerdo Pro lado do motorista Esses bags aqui Que a gente carregou hoje Mais uma vez, né, pessoal Mesmo esquema Batata nos bags, ó Ah, o primeiro aqui Ficou mais pra cá Por isso que ele ficou pendendo pra cá Ó, agora que eu vi Dá impressão Ai, calorão Ó, ficou forçando tampa aqui Passei a cinta Mas ficou forçando Vamos ver se não ficou aqui atrás Forçando Acho que não Tá, tá Tá torto pro lado esquerdo mesmo Ave, credo Oi Não, e olha a situação Gente do céu Só chegar em casa agora Tem que dar um banho Numa costa, ó Olha a situação As rodas não dá nem pra ver mais A cor, olha Até minha geladeira lá Tá, tá, olha Tá dessa cor aí Meu Deus Cê tá doido E ó Ai, que bom, hein, diada Ai, não é fácil a gente ser uma pessoa sedentária Não O Ferrari tá lá Eles tão terminando o pezinho ali O bitruc Mas vai tudo pro mesmo lugar Ai, meu cabelo Quero ver eu desembolar ele hoje Cê tá doido Cê tá doido, ô, Fé Vamos lá então, né, galera Galerinha Vamos ver se vai sair Ai Ai Ai, precisa esmaiar Tô tentando pegar o tanque aqui Tô tentando pegar o tanque aqui Tô tentando pegar o tanque aqui O chão torto, o chão da noite A liga tava com medo que não saísse O lacoste virou, agora eu não sei se o Ferrari não fica, o carro trocado é mais ruim Então tá aí galera, saindo mais uma vez aqui de noite Vagarzinho aqui no meio, como eu falei pra vocês Aqui já tá mais batido o chão, porque a onda já descarregou aquele dia E aí engiado, hoje não vou filmar pra vocês O lacoste tá lá embaixo Eu falei, o lacoste saiu de boa, o Ferrari ficou Começam as horas, o cavalo touca é melhor Deixa eu olhar pra trás aqui, senão eu vou ficar filmando aqui E vou acabar caindo O que você precisa de novo? O que você faz? Fácil no chão Mas já tira um pouco do pneu dentro do buracão, então eu torno a minha compra e puxar. Como sempre o Ferrari, né? Hã? Como sempre o Ferrari, né? Não, vamos lá. Meu caminhão não foi feito pra vossa. A gente não segura. Tá gravando? Tá. Aí ó, pra quem acha que a vida é boa, se a gente não tem inchada, a próxima viagem é trazer uma inchada. Vai cortar beira. Aqui ó, eu já levi o pneu aqui, a Diego murchando a terra aqui, eu já levi. Estou segurando mais ainda, Daniel. Vai, vamos pra adianteira. Deu, deu? Aterrou a nave. Hã? Aterrou aí. Cavalo trocado, né? Segura, né? Cavalo trocado é desgraça, né cara? Não sei se não vai deitar pra lá ainda na hora que puxar. Tem rato na carreta pra trás? Não tem, Pia. Mas eu só consigo desmanchar, Klee. Me deixa de ser meu chinelo, né? Porque ele me chama, vim do outro lado. Bom, galerinha. Olha, escureceu, escurecido. Estamos aí, né? Vamos ver, ainda tem mais trechos pra frente aí. Vou ficar meio longe, porque quando vai puxar aí o perigoso de arrebentar cabo, essas coisas, né? Bom, eu entrei ali, dei uma cavocada pra tirar um pouco da terra e diminuir um pouco do buraco ali. Ah, e o que que deu agora? O rapaz foi buscar o trator maior. Foi buscar o outro trator, vamos ver se esse agora puxa. Acho que ele vai puxar por outro lado aqui agora. Ele vai puxar pra lá? Será que ele vai puxar pra lá? Vamos ver se agora vai. O que que ele tá dando sinal lá? O que que ele tá dando sinal com o celular lá que ele tava ali no ouvido, será? Não vai, gente. Não vai, gente. Não vai, gente. Agora, lascou. Minha câmera tá desfocando. Foi. Esse foi o para-choque ali agora. Agora ele vai tirar e vai ter que dar uma volta, porque aqui onde eu tô tem um buraco que eu já passei tirando um fino dele. E lá embaixo, lá na saída, nós vamos ter que puxar de novo. Vamos ver o que vai dar lá. Ó, galerinha. Agora, na saída aqui embaixo que eu achei que o Ferrari de novo ia fazer money e não ia ir. O Ferrari foi ali. Aqui pra frente é aquela estrada que eu supei pra vocês aquele dia no vídeo ali. embora deixe ainda esse areião aí, né? Ainda corre o risco pra nós ficar. O Tinho tá indo lá na frente agora, eu tô aqui e o pesão do Vitruto tá aqui atrás. Positivo. Aí, quase o mesmo horário, ó. 7h15. Quase o mesmo horário daquele dia. Daqui até no asfalto a gente gastou uma hora. E daí, tem que ir devagarzinho, porque desnível do chão, né gente? Já que aquele dia minha carga já entortou. E eu botei uma carreira de bag. Hoje tá com duas em cima, né? Tá duplada em cima. Aqui que é um lascado, gente. Aqui que ele se torce tudo agora. E aqui nem torna o carro. E deixa eu ver aqui que se eu parar nesse areião aqui eu não arranco mais. Positivo. Tô indo devagarzinho, numa segundinha aqui. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos, dele que dele. É isso aí. Vou encerrar o vídeo aqui pra vocês aqui. Tá acabando a bateria da câmera aí. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos com Deus aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Mais uma peleia na roça aí. Falou! Tudo de bom! Fui!